Música 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 Salve crianças Meu nome é Atilapova Estamos aqui no mesmo dia da nossa série rumo aos 700 dias The State of Decay 2 Bom Vamos ver o que a gente tem pra hoje Tá faltando Vamos lutear os núcleos agora né Acabando com todos Então Música Bora lutear Música 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 Peguei essas coisas aqui para facilitar lá. Reparar, reparar, deixa eu ver se está tudo parado aqui, aqui tem um zero, vamos fazer comida, o que mais? Ok... Ok... Ahn... Vamos começar por onde aqui? Já foi? Não, sete... sete... Tá certo... Fazer um negócio aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vem cá... Vem macia... Vamos lá... 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 7.000 eu vou levar obviamente aqui tem livro olha e o que eu deixo vale 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 esse livro aqui Isso. Maralhama Fusine. Hi there. casa segura é bom dia que esse balcão lá, tá ali, tá, bora bora, bora eu estou aqui, o que agora? pode você vir aqui? eu estou aqui Beleza. Chegou, matou. Outpost is done, all fancy and fresh. Estou luteando aqui, fica seguro aqui enquanto ela vai fazendo o escorre dela aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperar a boa vantagem dela aqui né, 40 segundos. Só se eu podia ligar naquele... Ah não. Vamos fugir da missão. Olha tem um Jaguarnaut ali também. Vamos ver que acabando o escorre dela lá, vamos ver o que ela vai falar. O que ela vai me dar? Ah, beleza. Ah, um livro. Vamos ver que seja pelo menos incrível ou bom. 170. 170 é bom. Casa segura. Bora upar isso aqui ó. Pronto. Bora caçar. Projeito que perder personagem. Olha quem está ali. Não! Vamos para casa. Vamos buscar aqui. Olha esse cara também. Ficou no cão! Abre o chão! 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 Morreu todo mundo? Pronto! Ameaça a outra! Opa! Mais três! Só que achar um que presta! Não! Já achei um que presta! Opa! 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 Abre o chão! amado subi ali deixar essas coisas aqui logo peguei desses caras vou perder muito tempo eu acho que muda se você quer? oi antes vamos lá ai pula pula se você for esperar o carro parar para vocês descer vocês estão lascados, você morre mesmo deixa eu ver esse aqui e ai negociar me dá, vou pegar sempre pego aqui ó agora aqui a gente vai achar um um kit de carro combustível, um kit de carro aqui ó se parar fosse seria bom mas combustível bora ficar ligeirinho aqui cara que esse aqui não tem combustível nada 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 não achei combustível aqui aqui vamos lá vamos lá descer aqui descer tem um zumbi aqui posso pegar o posto quase vazio nisso não há espaço para isso não posso fazer mais nada não não entendi não sinceramente não entendi não posso entrar no carro vai para lá gordinho de novo não já foi já mora aqui não 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 tom Opa, eu vou pegar por fora, tá. Charles? Oi, oi, oi. Muito boa. Quem tá pedindo remédio? Os caras que são parceiros ali. Quem tá pedindo remédio? O que? O que? Nós somos meio... G1, 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 g1. Boa! Descarregando isso aqui logo, é isso que dá mais fácil. Tirar isso aqui, não estou nem usando, pois não tem nada que me importe a mala. Opa, a casa segura pronta, muito bom. Vou pegar aqui para fora, não. Eu não sei se encontrarmos nada aqui. Isso é muito pesado. Vamos ver aqui. Nada. Vou beber um café, será? Extraordinário. Extraordinário eu vou pegar. Fica a chave de fenda que quando você vende vale 17 só. Não te serve de muita coisa não. Vou fazer um negócio aqui. Ele tem um sapeca ali, um segurão ali aqui. Já ficou a minha boca. Deixa eu ver aqui. 7, 7, aqui já foi tudo. Esperar aqui um pouquinho. Vai sumir. Vou pegar um pouquinho ali, né? Só espera aí, se eu vou pegar um pouco ali. Pronto. Se eu for pegar um pouco ali, eu vou pegar um pedaço no cara. Vamos para a turquina. Tem menos. Eu denke aqui. É muito fácil mostrar que isso é agora. Eu estou aqui. Tem um outro. do Centrofeita. Não está vindoением, para a cura de nada porque девaço estava перв impressionado. Ou seria. É mesmo. Eu acho que a bolinha dele, porque essa é o uso do Ländern, . Mas isso é apenas um tipo de verdade. Eu não sou a rede. Você é. Ordinários que trabalham juntos para sobreviver. Todos os dias eu estou orgulhosa por seus sacrifícios. Você me dá esperança. Obrigado. Isso é bom. E não só para a rede, eu acho. Boa. Próxima. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Pegar aqui agora. Aqui tem munição. Tem uns falhados bacanas. Pegar aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pegamos esse posto. Que mais não perde esse tempo. Não é uma faquinha não. Isso aqui pelo menos. Eu vou achar munição. 1,2 aqui bacana SPX vou pegar aqui e são 556 deixei para trás aqui vou achar uma granada de luz esse é 4 só granada de luz isso não aconteceu olha o riff ficou bonito rapaz esse aqui é bom acho que melhor que esse outro aqui escopeta, apesar da escopeta esse barulho entra pra caramba humm ai pronto agora que o resto é só cheite vamos lá ver se eu vou precisar agora e já fica livre aqui e aqui se leva lá e fica por conta aproveite um balo só vai vamos jogar um alto vamos jogar um alto vamos jogar um alto vamos jogar um alto vamos jogar uns 700 metros entregue um lá pra eles e se embora aqui eles ali é perto do posto ou se não aquele reservator de combustível lá no barracãozinho é tranquilo é tranquilo não aqui usá história tá quase obsvi intelligentes ê tem ire estando ali i Hum, nada. a gente pega esses umbilado assurdo aqui mas que enxerga bem então você faz barulho mas vocês vão te ver parar aqui logo não vai adiantar muita coisa mesmo quando for mudar de mapa a gente aqui eita eita de novo ótimo hoje a gente fica por aqui quem gostou curte comenta compartilha manda pros amigos eita pros seus colegas aí também manda pros seus inimigos se você tiver quem tiver manda pra eles mesmo assim pra você passar raiva sozinho se inscreva aí no nosso canal nos canais parceiros aí ativa o sininho pra vocês receberem a notificação a gente faz vídeo todo dia é um forte complexo e ele diz tchau criatura tchau 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 tchau